. 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 4 minutos aí Tem jogo aí Fala! Fala! Da lei! Da lei! Vai, faz o arco agora, vai! Faz o arco, torra! A gente vai ficar no arco, torra! O que você? 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 Tem goberto! E é da família! É da família, né? É da família! Três jogos você botar o cara pra jogar, pô! Pô, vai render o carro, pô! O que você? Não vai render o carro, pô! Pô! De novo, de novo! Pô! Pô! Caiu! Pô, caiu! Pô, caiu! Pô, caiu! Não! Tem ali, tá aí, eu não vou pegar isso aí não! Aqui, devolvendo a família e está ganhando 1 a 0. Está com o pai? Está com o pai, está com o pai. Se empatar. Se empatar, se empatar. Aí, meu irmão precisa falar e matar. Oi, oi, oi. Se empatar, vai matar. É. Ei. É, se deixar empatar aí... É. Onde tu achou esse pequenininho aí? O pequenininho. Vai cá. Vai revelação aí agora. É. Quarenta agora. Lá do cara, Cacá. Lá do cara, Cacá. Esse bicho aí matando que é doido, é? Vai, vai. De pé, de pé, de rua. Vai logo, pô. Calma, pô. Calma, pô. E aí, professor. Vem, vem, vem. 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 Obrigado.